Hoje eu vim até aqui para te passar uma técnica que permite você aumentar sua lucratividade sem ter que necessariamente aumentar o investimento que você está fazendo em um determinado produto ou serviço. E isso é possível fazer através de uma técnica chamada teoria das restrições. Se você tiver uma etapa, um fluxo com 5 etapas, que tem a etapa A, B, C, D e E. E a etapa C é um gargalo para você. Toda demanda que chega na etapa C, ela fica acumulada porque você não consegue dar vazão da demanda nessa determinada etapa. Então, nesse cenário, do que adianta você investir esforço para melhorar a etapa A e B, ou então a etapa D e E, se o C quer o gargalo? Isto passa muitas vezes despercebido pelo empreendedor. E muitas vezes você tem um fluxo de vendas, onde você não está faturando bem, e o primeiro impulso é aumentar o investimento na publicidade. Mas será que aqui é o gargalo que realmente está impactando suas vendas? Pense nisso. E aí